A medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro anterior pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O aumento da remuneração das contas do FGTS passou dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões. E quinta-feira, você não pronuncia. Então, eu pré-anunciei aqui. É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Pela primeira vez na vida, há uma distribuição dos lucros do FGTS. Então, isso é o que muda. A regra que está lá na medida provisória, ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do fundo de garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós vamos pagar a todo trabalhador aquele que tinha conta até 31 de dezembro de 2016.